Salve, salve rapaziada Vamo que vamo hein Aquele jeitão Liga aqui a bichona Ó, já tá piscando já, olha Vixi Olha, papai tá com fome Eita Deixa a bichona aí ligada Hoje eu vou lavar ela rapaziada Hoje eu vou dar o grau nela Vamo que vamo rapaziada Já deixa aquele like, se inscreve no canal E ativa o sininho Vamo dar notificações aí Vamo tá recebendo Todos os vídeos que a gente postar E rapaziada, hoje tem uma novidade top Pra vocês, eu vou colocar Pra vocês e pra mim, é lógico, né mano Eu vou colocar os pezinhos Da PCX, tá ligado Na CB Twist, mano É isso mesmo, eu vim na moto Dos mano aí, mano, achei muito top, muito da hora E já adquiri o meu, né Então vamo colocar Aqui, vamo tirar esses originais E vamo colocar o da PCX, mano Já tô com eles aqui na bolsa Comprei ontem, cara Doide pra colocar Sem que eu tava sem a chave, tá ligado Mano, ia ficar top, mano E é bem mais pesadinho do que esses aqui, mano Os originais Então vou tirar os originais Vou guardar E vou botar o da PCX, mano Top demais Eu ia comprar na internet, tá ligado Pela Shopee Ou Mercado Livre Olha o carro elétrico, mano Eu ia comprar E... Não era muita vantagem, né Pro carro do frete, entendeu, mano Aí eu preferi comprar Aqui mesmo no mano Ele... Tem um mano aqui em Carpina Que ele vende essas peças assim, tá ligado Ele trouxe na minha casa, mano Então foi top Entendeu Paguei um valor que basicamente era igual o da internet Sendo que Compensava mais por causa do frete, né Tinha um que era... Saiu o mesmo preço com o frete, né Mas aí eu ia ter que esperar E aqui eu ia pegar na hora, entendeu, mano Então eu preferi pegar na hora O mesmo preço Tá ligado E é isso Paguei 70 reais, mano No... No par, né Nos dois lados 70 reais Vou mostrar pra vocês, mano Tô indo pra loja agora Trabalhar, né, mano Eu acho que já tem trampo lá pra nós fazer E hoje começa aquela correria Passe, meu parceiro Arrocha o nó Nessa máquina aí Devagarzinho Porque a galera aqui não... Aqui não tem sinal Aí... Já viu, né Segurdona Daquele jeitão Começando a semana Vamos lá, meu povo Vamos criar coragem Vamos trabalhar E é isso, rapaziada Que o Abaí do Senhor Abençoe todos nós Que Deus ajude a cada um, né, mano Esse vídeo aqui, lógico Que não vai estar caindo na segunda-feira Vai estar caindo depois Mas... Uma boa semana pra vocês aí Beleza, mano Tamo junto Ó que vamos Pra loja aqui agora E aí já eu volto com vocês, mano Pra gente tá colocando aí A... O pezinho da PCX Não é difícil pra colocar no... No... No guidom da... Da CB, tá ligado, mano? É fácil Beleza? É... Essas motos que já vem com... Com o furinho, né Do parafuso É bem fácil, tá ligado? Agora se você não tiver Se o guidom da sua moto Não tiver o furinho de... De rosquear o parafuso For diferente Aí você vai ter que comprar o guidom Que... O guidom é o suportezinho Que tem aqui dentro, mano Uma parada assim Tem guidom que não... Tem punho desse aqui Que não tem, né O furinho de coisa ao parafuso Mas é isso Beleza? Ó que vamos Já já nós volta Guarda aí Bom, rapaziada Meio, mano A lavagem da moto Foi triste Vim aqui na casa dos colchões Pegar um material Pra gente fazer lá na loja E eu liguei pro mano Pra vir buscar a moto pra lavar Sem que ele não trabalha de segunda, não Só trabalha de terça A... A sábado, mano É bronca, mano Tá osso pra lavar A CV, véi Olha as motinhas de trilha aí pra vender, mano Da hora Tá osso, véi Aí marquei amanhã, né A minha moto vai ser a primeira pra lavar Vamos ver É nóis, rapaziada Eu sei que muita gente pode se perguntar É, Beto E... Que você não lava em casa, mano Meu truta E em casa, meu parceiro Dia de domingo Eu só quero descansar, mano Só quero deitar e relaxar Porque... Minha única folga, tá ligado, mano Aí chega domingo Tem que lavar a moto, mano Na moral, é a correria, véi Correria, meu trampo Aí, tipo Disposição zero, mano Tem momentos que realmente eu lavo, tá ligado Como já tem vídeo no canal Aí eu lavo na CV Mas tem dias, mano Que não dá, véi Tá louco Mas é isso Ó o Biomotos Biomotos Comprei minhas 150 aí, mano A Biomotos Uma 150 cara de gato que eu tinha Comprei a ele Top, viu, mano 150 cara de gato Era 2011 Era 2012 Se eu não me engano, mano Eu nem lembro mais Faz tanto tempo, mano Faz um tempão do caramba Passando aqui pela direita A galera reclamar aí no vídeo Vamos dobrar aqui, ó Dobrar aqui Pra ir pra loja Tudo lotado de serviço Graças a Deus, mano Graças a Deus Nem deu tempo De eu colocar os pezinhos Aqui ainda, mano Na CB Mas eu já coloco Nesse vídeo ainda Vocês vão ver, rapaziada É porque tá correria, tá ligado Quando eu ia começar A colocar lá Gravar pra vocês Chegou um trampo Pra mim fazer Aí Não deu Mas eu vou colocar Aguarda aí Vamos que vamos Daquele jeito Daquele pique Ó o buraco, moço Olha Ixi, Maria Seu prefeito Aqui, ó Buraco, seu prefeito Vamos ver, né Uma rua dessa Principal E aí, rapaziada Gente, a gente tá em outro dia Tá ligado, mano Pois é Meu parceiro Correria total, mano Não dá tempo de nada Beleza Não deu tempo A gente colocar Os pezinhos Na CB Mas agora A gente vai colocar Beleza Já tô arrumado aqui Pra ir trabalhar Mas antes de trabalhar A gente vai colocar Isso aqui, mano Beleza Vamos tirar esses, né É os originais, ó Se liga Beleza Tá personalizado, né Que eu envelopei e tal Vocês viram aí No vídeo passado O PR Faça isso comigo não Tô gravando o vídeo Já faz tempo Tô pra gravar esse vídeo aqui Nunca termino Então vamos lá O pezinho já tá aqui, ó Beleza Na minha mão Vem embaladinho assim E a chave de fenda, né Tem que ter aqui A chave estrela Na verdade Aqui é só tirar aqui, ó Esse parafuso Tá ligado aqui, ó De lado Beleza E aí ele já vem Com o parafuso aqui já Ok E só colocar de novo Beleza Só encaixar e parafusar Vai ficar a chave, mano Fica muito top Então vamos colocar aqui Rapaziada Vamos colocar aqui Vamos tirar primeiro Os pezinhos, né Tirar primeiro Esse lado aqui, ó Tá ligeiro Segurar aqui Pronto Se tiver muito apertado Você pega um Alguma coisa Um alicate de pressão Tá ligado Segura E tira o O parafuso Aqui o meu Camão mesmo Foi Tirar aqui, ó Pesinho Da hora Beleza É pesado Sem que esses aqui Ainda é mais pesado ainda, mano Eu achei, tá ligado Por ele ser maior Também, né, mano Não tem lado, tá Qualquer lado É qualquer lado Não tem esse de lado Mano, vai ficar top Esse pezinho aqui Vamos colocar aqui Ixi, ia cair Olha Vai ficar da hora, mano Será que o parafuso vai entrar Ele todinho, mano Ixi, mano Acho que não vai entrar Todinho, não Não entrou, não Todinho, não, velho Acho que eu vou ter que Botar o parafuso original Ficou ainda Não, cara O do mano Eu vi que ele botou Tá muito grande O parafuso, mano Não entra todo Não entra todinho, velho Acho que eu vou ter que Botar o original Já vi o do mano Ele colocou Esse parafuso aqui mesmo Não é dele Não entendi Não sei Vamos ver o original aqui É que o original Vai ficar com o parafuso preto Né, mano O original vai ficar Nesse Pegada aqui Não vai ficar feio Também, não É menorzinho O parafuso é menor Acho que assim Iria ficar mais top, mano Se fosse Menorzinho Ih, não tá pegando Rusca, mano Não tá pegando Rusca, velho Acho que eu vou ter que Torar aquele parafuso Tá ligeiro? Ó Ele não tá pegando Rusca Porque ele não tá conseguindo Chegar lá Cadê ele? É, mano Não vai não Não vai Será que tem lado, mano? Não, não tem lado não, velho Porque o O outro lado É o mesmo tamanho Não entendi O parafuso Já veio O mesmo tamanho É o mesmo tamanho, mano Eu vou ter que Torar mais Esse parafuso, hein Caraca, mano Deu errado, hein Mas é bom Pra vocês verem aí, né, mano Não sei se a da turma Já ficou o parafuso menorzinho Ó Esse aqui tá entrando Ah, não Aqui já parou Então eu tenho que Marcar aqui, mano Tem que marcar O do parafuso tá Tá parando Tá ligado? Ó Tem que marcar aqui Vou poder Torar ele mais um pouquinho Aqui Caraca, velho E chega que ele topa Ele já topa E já começa a girar O negocinho lá dentro Do punho, ó Tá vendo? Tá ligeiro? Aí não vai mais Tentar segurar ele aqui Vai mais não, mano Vai mais não É triste, meu parceiro No outro lado Eu acho que deve ser A mesma coisa também Que saco, mano Eu vou ter que torar É bronca Eita, rapaziada Deu errado, mano Negócio do pezinho Tanto que eu queria Colocar o pezinho hoje Mas eu vou ver Se tem uma serrinha Lá na loja E Eu vou colocar de novo Vou marcar, né? E vou serrar, tá ligado? Se pá, aí no próximo vídeo Vocês já vão ver aí A CB com os pezinhos Da PCX Tem um ali, né? É, tá ligado, pô A galera tá tudo colocando É... Eu não sei se a turma Tá fazendo isso Tá cerrando os parafusos E com o meu Vem com o parafuso grande Pra caramba Se não, eu tô pensando É... Já cromado Que aí na casa do parafuso Vende o parafuso cromado Eu levo esse parafuso aqui, ó E ele me dá um Do mesmo tamanho É melhor do que o Cerrada, não? É verdade, que é, Lani Show de... Aliás, nesse tamanho não, mano Tem que ser maior um pouquinho Porque... É... Nesse tamanho aqui Ainda ficou pequeno Eu vou ver o que eu faço Tá ligado? Mas é isso Teve esse probleminha aí Mas... É fácil de... De se resolver, né? Só pegar um parafuso Um pouco menor e já é Ou torar o que já veio Aí nele, tá ligado? Top Tô chegando no trabalho Agora eu vou trabalhar Que é o Lani também, né? Ózão Daquele jeito E é isso Valeu, rapaziada Tamo junto Deixa aquele likezão E ó, no próximo vídeo Eu vou estar deixando um salve Pra galera aí, hein? Tamo junto É nóis Valeu! Tchau! 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 Obrigado.